O que é isso? Ah, a edição nacional do Broken Frame com o nome da música errada. Todo mundo sabe disso, né? Ah, é certo. É comigo, mas eu não sei. É só meu sinal, né? Que o que acontece de errado. Você viu no The Singles? Que eles escreveram errado no The Singles? É. Eu sei que a versão em DVD é a versão errada. É. Que é uma falsa. Tio ainda. Tio ainda. Eu... Eu não sei em singles, eu só sei em pau. Tem CD? É. Tem tudo errado. Os nomes errados. Errado. Você tem também? Eu tenho ela. Eu tenho ela. Eu tenho ela. Eu tenho ela. Essa música eu não conheço. My Secret Love To. My Secret Love To? Qual é o nome? Na fotografia? O que? O que? O que? A Broken Frame. Quem é o nome da música? Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. My Secret Love To? Alguma coisa assim. My Secret Love To? Que música é essa? Beleza. Dá pra ver aqui? Dá. É legal. É legal. É legal. Olha só. Viniu com música? Olha. Mas tem gente que pergunta lá pro fotógrafo lá ou... Foi verdade. Ele foi lá isso aqui. Não, eu sei. Mas tem gente que pergunta até hoje pra eles se Photoshop. Não, cara. Eles foram, levaram uma reta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Subiram lá e tal. A gente não acredita. E eu achava que isso aqui era uma pintura, cara. Eu achava também. Eu achava também. A Broken Frame. Essa copa. Eu achava que era uma pintura, claro. Super fácil. Mas isso é fotografia, cara. Eu tenho certeza, ó. Isso é fotografia. Ô... Marcelo. Marcelo. Marcelo, mostra de novo, Fabinho. Peraí. 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 Aí. Legal. Pronto. Peraí. O'Brien Reflin, né? Peraí. Apenas. Peraí. 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 Se você quiser tirar foto, a vontade. Quando aезis a palavra OK, lavarou OK aqui, ó. Ela mesmo dar o foco no meio, ó. OK aqui, ó. Ai, que lindo! Nossa! Calma aí! Nossa! Esse é o holandíssimo! Caraca, meu! Aquele hipoclipo é aquela versão... Meu! É isso! Tão chão com os malucos, não é? Caraca, meu! Parece um pirulito gigante aqui lá do Chá É o Monster Cellular! É o Monster Cellular! Caraca, meu! Caraca, meu! Caraca, meu! Caraca, meu! Caraca, meu! Caraca, meu! Você sabe o Centi-1? Não estou não! Não, não aparecesse aqui! Caraca, meu! Caraca, meu! Um picture... Caraca, meu! Olha o seu ponte! É transparente, né? É transparente, né? É transparente. Ele é branco. No final, eu vejo no 101 um cara sendo com um picture que é o reciclado no microfone. Não, é um picture com um cara... A política da verdade. É transparente, meu. Tá difícil de criar a política da verdade, né? Boa, né? Olha as stories ao voo dele. Chegar um DVD, né, do Soutour, né? Que eu vou falar. Fala você agora. Ele te faze as papéis. Como é que? Eu já comprei até. Sabe quem comprou um? Quando eu comprei o CD, ele comprou também com o Fabio Massari. Ele comprou um. Fabio Massari, né? Fabio Massari? É duplo, né? É duplo. É mais lindo isso aí. Tem nem coragem de falar, cara. Depeche de fora. É judeu dos próximos. Tem nem coragem de abrir isso aqui. Não, eu tenho ele aí. Ok, abre isso aí. Vamos ver. Sabe por quê? É botão de chuva de vermelha. É assim. Ele já sabe que eu sou bastante rogador. Então, vou pegar aqui, ó. Single. Bum, quebrou o disco. Tem um poster em prata, assim. Tu vai ver isso? Aí, ó. Vou ver. Deixa umas fotos desse dia. Você viu? Eu não posso sair das fotos. Se quiser tirar, deixa o papel. No vídeo você saiu bastante. Oi? No vídeo você saiu bastante. Falando. Eu sei, hein? Dando discurso. Uuuh! Olha que lindo! Nossa! Os discursos que você faz, hein? Nossa! Eu faço isso. Desde quando eu faço isso? Desde sempre. Desde sempre você faz discursos. Sei, sei, sei. Eu também. Vai lá filmar esse aqui. Vai lá. Guardar ele, né? Então, aí hoje em dia tem uma hipótese. Eu tenho um puta uma poster. Guardar pro senhor. É uma colleza. Não, não, não.